A nossa Princese Tassia Bezerra vai dar uma dica ótima agora aqui do JFC. Agora você tem um sabor da Itália bem perto de você. Vabene é o legítimo importe italiano com todas as delícias difíceis de encontrar em outros lugares da cidade. Vabene é o lugar para quem procura produtos especiais. Massa fresca, vinhos da nossa adega, café gourmet, cervejas artesanais, uma grande variedade de pães, presuntos embutidos artesanais e muitas outras coisas saborosas de máxima qualidade. Emporio Vabene. Vabene com você? Vabene com seu paladar exigente no JFC Trade Center. Confira agora a premiação dos Mais Mais Burburéticos com Marcelo Efron. E durante o ano de 2016, eles causaram, levaram muita música, emoção, amor e informação para você aí de casa. E nada mais do que justo, do que retribuir esse momento close e certo através de uma premiação. Vamos conferir quem foram os mais mais burburéticos de 2016? Partiu! E em 2016, o médico Pedro Jorge Esmeraldo causou o maior lê-lê-lê nas redes sociais e deixou o mulherio se abanando. E é por isso que ele leva na categoria Boy Magia do Ano. Animação, charme e carisma. Essas palavras definem bem o casal Gabriel Sobral e Letícia Prata, que levaram na categoria Casal Sensação. E haja sensação mesmo, hein? Ela chegou de mansinho, como não queria nada, está dominando o colunismo social sergipano. A querida Gilmara Costa leva na categoria colunista social mais autêntica, porque close e certo é ali. E quando o assunto é passar informação de um jeito totalmente leve e divertido, os queridos Nay Dantas de Agamemnon Filho, Aline Nays e Sol Meneguino, mandaram muito bem. E é por isso que eles ganharam na categoria Youtubers do Ano. O close é certo. E o sonho de muitas pessoas é ter o seu próprio negócio e olha que brasileiro nasceu para ser empreendedor. E os queridos Marcos Mello e Marcela Mello, da loja Reveste, e as irmãs Milena e Alina Doria, da Family Story, arrasaram nesse ano como empresários revelação. Parabéns, hein? Ah, já está acabando, mas no próximo sábado vai rolar a premiação dos Mais Mais Burburéticos de 2016, tá? E antes de ir, a nossa maravilhosa Maria Eduarda está aqui no JFC Training Center para dar um recadinho especial para você. É com você, Maria! Oi, gente! Um beijão! Feliz Natal! Muito obrigada! E lasqueira! Tchau! Tchau! Nesse programa especial de Natal, vocês vão aprender uma receita super prática com o chefe Hudson Souza, do Babene Gourmet. O prato apresentado vai ser o feto de quino e mareçardo, que é como a gente chama aqui, na verdade, um prato que é com massa e com frutos do mar, que varia de acordo com o que você tem em casa. Pode ser vários tipos de frutos do mar, estilo uma paella, ou até um pouco menos. No caso aqui, eu uso um pistola, um pouco de mexilhão, um pouco de camarão, o filé já tratado e eviscerado, um pouco de lula, dois mexilhões inteiros e os condimentos, que são os temperos, além do molho de tomate, que é feito aqui no Babene, de forma artesanal, e a massa, que é o fetutine, que também é feito aqui de forma artesanal. Você inicia colocando o azeite, o alho, nas ervas, os frutos do mar, refogando um pouco. Estando refogado, agora é a vez de a gente adicionar o vinho branco. Agora a gente adiciona o molho de tomate. Ok, estando o molho pronto, a gente molha um pouco o fetutine, só mesmo para poder hidratar a massa. Tira o excesso de água, coloca na panela. Feito isso, só é montar o prato. Prato montado, agora eu vou levar para a taça e a bezerra, para ver se vai ser aprovado. Além desse prato que vocês aprenderam, que é o fetutine de frutos do mar, quais são os outros pratos que são carro-chefe do Babene? Então, esse é o fetutine de mareçardo, mas aqui tem um carro-chefe que é o gamberissimo. E o gamberissimo, ele é formado basicamente por camarões, que é o filé de camarão e o camarão pistola. Mas também tem uma variedade de carnes, de massas, tem o filé grelhado, que também sai bastante, tem o filé shiitake, e de uma maneira bem agradável ao paladar de se provar. E fala um pouquinho desse prato que você ensinou para as pessoas que estão em casa. Ele é um prato bem fácil de fazer? Então, ele é um prato bem fácil, não usa condimentos muito complicados, ele é um prato que é bem suave ao paladar e bem rápido para se fazer. Agora eu vou provar essa receita maravilhosa do fetutine com frutos do mar, feita pelo chefe Hudson Souza. O nosso programa Burburinho está chegando ao fim, espero muito que vocês tenham gostado desse programa tão especial de Natal e se divertido junto com a gente. Se quer nos assistir novamente, acessa www.a8se.com, que lá tem todos os programas disponíveis. E também nos acompanha nas nossas mídias sociais, Instagram e Facebook. E agora, todo mundo pronto para o Feliz Natal? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Legenda Adriana Zanotto